Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Enjoei SA, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver alguns números aí. Começando aqui pela TRE resumida, 2023 contra 2022, alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita subiu 40% de R$ 138.901 para R$ 194.555, um ganho de R$ 55.654. Os custos aumentaram 8,3% de menos R$ 90.224 para menos R$ 97.682, um aumento de menos R$ 7.458. O lucro bruto subiu 99% de R$ 48.677 para R$ 96.873, um aumento de R$ 48.196. As despesas vendas gerais administrativas subiram 18,7% de menos R$ 141.956 para menos R$ 168.531, um aumento de menos R$ 26.575. Outras despesas ou receitas operacionais subiram 34,6% de menos R$ 2.478 para menos R$ 3.335, um aumento de menos R$ 857.000. Com isso, o lucro operacional passou de menos R$ 95.757, que no caso é o prejuízo operacional, para menos R$ 74.993, uma redução de 21,7% ou R$ 20.764. Resultado financeiro líquido caiu 25,5% aqui, receitas financeiras de R$ 29.242 para R$ 21.782, uma redução de R$ 7.460. Resultado antes dos tributos sobre o lucro passou aqui de um prejuízo de menos R$ 66.515 para menos R$ 53.211, uma redução de 20% ou R$ 13.304, redução no prejuízo antes dos tributos. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com prejuízo de menos R$ 66.515 e 2023, menos R$ 52.971, também aqui atribuído aos sócios, uma redução de 20,4% no prejuízo ou R$ 13.544. Vemos alguns progressos aí, porém, ainda está bem longe da lucro aí, né? Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 1,62, com base na cotação R$ 1,64, um ganho de R$ 0,02 ou 1,2% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 0,84, com base na cotação R$ 1,64, um ganho de R$ 0,80 ou 95,2% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 0,93, fecharam o ano valendo R$ 1,69, um ganho de R$ 0,76 ou 81,7% a mais. Então as ações acumulam alta de 95,2% de um ano para cá, ok? A receita subiu 40,1%, o lucro bruto subiu 99%, o prejuízo operacional reduziu 21,7%, porém, prejuízo ainda. O prejuízo antes dos tributos reduziu 20%, novamente aí prejuízos também. E o prejuízo aqui do período e atribuído aos sócios reduziu também 20%, porém, ainda prejuízo. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$ 0,26 aqui, negativo o prejuízo. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 1,64 e o PL está negativo em função dos prejuízos, menos 6,27. PSR, 1,71, eu acho que está um PSR bem elevado aqui, ok? Em função dos prejuízos aí, o PSR deveria estar abaixo de 1. PVP, 0,98, a ação está com 2,2% de desconto, estamos pagando aí R$ 1,64 por uma ação que vale R$ 1,68, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui, 0,98, abaixo de 1 indica desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 15,6% em função dos prejuízos aqui. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 353,985 para R$ 339,836. Capital social realizado não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$ 332,314. Dividendos 0% nos últimos 12 meses, resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre, R$ 3.919. E a empresa possui um prejuízo acumulado de menos R$ 344.000. A alavancagem aqui está ok, porque a empresa possui posição de caixa aqui, ó. Caixa está positivo, R$ 261.692, ou seja, dívida líquida e negativa. Com o patrimônio líquido aqui, então, está ok aqui, porém tem que converter, né, esse dinheiro aí em resultados aí para a empresa. Vamos ver o gráfico, então. Vamos lá para o comecinho 2023, mas antes um pouquinho aqui do histórico, ó. Lá na estreia da bolsa aqui, nos R$ 9,00, e subiu, né, bateu lá os R$ 21,74 aqui, 2021, janeiro. E aí foi caindo, né, foi corrigindo aí, então sempre muita tensão aí com estranhas na bolsa, né. Vamos por aqui, por dias, então. Vamos ver aqui 2023, lá no comecinho 2023, dia 2 de janeiro aqui, ó. R$ 0,93 foi corrigido aqui, até março aqui o mercado antecipando aquela da Selic. Ela foi subindo aí, né, então tem muito trabalho pela frente, né, para ver se consegue voltar lá para onde estava, nos R$ 20,00, ou ao menos aqui na estreia, aqui na bolsa, né. Vamos ver aqui, então, a passagem do 4T22 para um T23. A receita subiu 4,9% de R$ 34.199 para R$ 35.867. E o prejuízo aumentou 26,8% de menos R$ 7.119 para menos R$ 9.000. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 11,8% para R$ 40.000. E o prejuízo reduziu 46% para menos R$ 4.866. 2T23 para o 3T23, a receita subiu 36,9% para R$ 54.889. E o prejuízo aumentou 373% para menos R$ 23.000. 3T23 para o 4T23, a receita subiu 16,1% e o prejuízo reduziu 30% para menos R$ 16.000. Bom, de positivo aqui, é a receita que vem aumentando, né, porém, esses prejuízos aí... Vamos ver os semestres aqui, então. Do 1T23 para 2T23, a receita subiu 56,2% de R$ 75.950 para R$ 118.605. E o prejuízo aumentou de menos R$ 13.894 para menos R$ 39.000, o aumento de 181%. Do 2T22 para 2T23, a receita subiu de R$ 70.886 para R$ 118.605. E o prejuízo aumentou de menos R$ 17.299 para menos R$ 39.000. E aqui do 1S 2022 para 1S 2023, a receita passou de R$ 68.000 para R$ 75.950. E o prejuízo de menos R$ 49.216 para menos R$ 13.894. Vamos ver os 12 meses aqui. 2021, 22, 2023, de 2021 para 2022, a receita subiu 30,9% de R$ 106.140 para R$ 138.900. E o prejuízo de menos R$ 118.785 reduziu para menos R$ 66.515. Redução aí de 44%, a receita subiu 30,9%. E aqui já observamos, 2022 para 2023, a empresa possui muitos desafios. Observando aqui, ela está com prejuízo operacional. Então, a primeira questão aqui a ser resolvida é, precisa ter lucro operacional. Ela tem muitas despesas aqui. Então, são muitos desafios. Vamos ficar na torcida aí para a recuperação dos números, porque deve ter muita gente esperando chegar lá nos R$ 10,00, nos R$ 20,00 para tentar reaver aí prejuízos. Vamos, então, torcer para a empresa fazer um bom trabalho e conseguir aí entregar valor aos acionistas. É isso que eu tenho prazer em relação à AngelWay. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.